Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Estamos resolvendo questões da Banca Facete, tá bom? Questão de número 31 aí na sua tela. E a resolução dela você confere aqui no canal logo após a nossa vinheta. Show de bola? Beleza? Já estamos aqui. Deixa teu like, curta, comenta, compartilha, venha interagir conosco. Questãozinha de baralho, faz muito tempo que a gente não... Nesse tipo de questão. Um baralho de 52 cartas, 3 cartas são extraídas ao acaso, sem reposição. A probabilidade de ambas serem de ouro. Gente, no baralho ele vai ter 13 cartas de ouro, tá bom? Ouro são 13, né? Quem tem aqueles livros da conquista da matemática, do ensino médio, do Dante, do Bom Giorno, trazem muito essas questões ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, nos anos 90. Então, baralho de 52 cartas, 3 vão ser extraídas ao acaso. Então, vamos lá. Primeiro, você tem 13 opções do total. O total é quantas? 52, certo? Na sequência, nós já não temos mais 13 cartas. Vamos ter 12, não foi tirado uma. E a possibilidade de diminuir, são 51. E na última tentativa são 11 entre 50, tá bom? Então, essa multiplicação vai nos obter o resultado. Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai trabalhar aqui com simplificação, tá bom, gente? Então, 13 e 52 são divisíveis por 4. Melhor, por 13, né? Direto. São divisíveis por 13. 13 dividido para 13 é 1. 52 para 13 é 4. 12 e 51 são divisíveis por quanto? Por 3. Certo? 1 mais 5, 6. Então, todo número que tiver na tabuada, né? Somou, eu estava na tabuada dos 3. Tem que fazer aqui de divisível por 3. 12 para 3 é 4. E 51 para 3 é 17. E aqui deixa 11 sobre 50, né? 11 sobre 50. Beleza? Posso cancelar esse 4 com esse 4. Fica 11 vezes 1 aqui, ó. Dá 11. 50 vezes 17, que dá 850. Então, essas são as possibilidades de ele tirar 3 cartas, né? De ouro seguidas, sem reposição. Então, gabarito item C de casa, tá certo? Marca aí o item C. 11 sobre 850 avos, né? 11 sobre 850 avos. Ok? Questão tranquila, né? Mas o mais difícil da questão é saber quantas cartas de ouro tem um baralho, né? Show de bola? Deixa teu like, curta, comenta, compartilha. Interaja conosco aqui nas redes sociais, tá bom? Conto com você. Beleza? Na descrição do vídeo você vai encontrar todas as nossas redes sociais, como o nosso canal no Telegram. Obrigado, até a próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena C. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho